Música Não, ainda nada é definido, não. Estamos trabalhando algumas formações e até domingo nós estamos definindo essa equipe. Rodrigo, boa tarde. Nessa semana a gente conversou com três jogadores, Edno, Cancian e Moraes, que foram jogadores que defenderam o São Bento, trabalharam com o Paulo Roberto e os três vieram com um discurso bem semelhante, principalmente com a forma de jogar o São Bento, a forma inicial, impressão muito grande. Você conversou com esses três jogadores porque a gente sabe que hoje tem muita informação para todos os lados, mas essas informações de jogadores, pode agregar alguma coisa interessante para você armar alguma coisa que possa pegar o Paulo Roberto meio que de surpresa? Sim, claro. Acho que as opiniões dos atletas são muito importantes. Já atuaram no clube, sabem da maneira que se comportam lá dentro, a filosofia de jogo do treinador adversário, mas temos que estar prontos para qualquer tipo de situação. Então nós estamos trabalhando, visando o nosso jogo, procurando anular aquilo que o adversário tem de bom. E ainda o São Bento não passou, nós não vimos ainda o jogo do São Bento, nem o jogo pela TV. E o nosso, se não me engano, foram três. Então o adversário já sabe da nossa maneira de jogar. Nós, ainda bem pouco. Rodrigo, a questão de jogar em casa, fora de casa, estratégia, movimentação tática para uma circunstância, para outra, isso influencia, você tem duas formas de jogar. A gente notou em Bragança Paulista, que foi um começo confuso, depois dominou, foi para cima, adiantou as linhas. Segundo tempo, o próprio Bragantino veio para cima, naturalmente o Botafogo foi um pouco para trás, contra o Joinville, mais ou menos parecido. Isso é estratégia ou é circunstância de jogo? Começar à frente com as linhas altas e depois, no segundo tempo, voltar para trás da linha da bola e sair nos contra-ataques? Olha, é uma tendência natural. Você sai na frente, o adversário tem que sair para o jogo. A tendência é que tem aquele passinho para trás natural. Mas eu vejo que no último jogo, nós tivemos 15, 16 finalizações, que eu não me engano, contra apenas 3 do adversário. Então, eu não vejo aonde teve essa coisa que o adversário foi, pressionou o Botafogo. Se você for parar e olhar os lances, você vai ver que o Neneka não teve nenhuma defesa de expressão. A única defesa que o Neneka fez foi uma falta frontal no primeiro tempo, os demais foram umas bolas levantadas, cruzando a nossa área. Mas nós temos que estar bem preparados para que isso não aconteça e procurar desenvolver melhor o nosso trabalho e jogar mais no campo de ataque do adversário. Rodrigo, o Botafogo já atingiu o nível de produtividade que você espera? Ou você acredita que pode evoluir mais? O que você pode falar sobre isso? Não, não atingiu nada, nem um pouco. Estamos aí 30, 40% daquilo que a gente está buscando. Então, muito longe de uma equipe que a gente está buscando melhorar a cada jogo. É como eu falei na última vez, 40 dias é o tempo de uma pré-temporada. Nós estamos há 40 dias treinando e jogando. Então, a equipe tem a tendência que evolua. Rodrigo, uma das situações, a gente sabe que os erros vocês consertam lá dentro e até evitam falar alguma coisa, até também por conta do adversário, até explorar isso. Mas uma coisa que foi, até o Canciano estava falando assim, a gente na volta do Bragantino caiu um pouquinho, aí ele foi vendo do Mojimirim também, do Joinville, que essa volta para o segundo tempo tem que ser, a forma da leitura do jogo tem que ser mais rápida. Isso você pediu para os jogadores também? Porque, às vezes, no intervalo, o treinador adversário muda a forma de jogar, foi assim com o Joinville, e, às vezes, o Botafogo fica com um pouco de dificuldade na leitura de jogo que os times voltam para o segundo tempo. Você pediu também essa atenção e essa rápida forma de leitura do adversário no segundo tempo? Se você pegar os três jogos que você citou, o Bragantino virou empatando, nós jogando fora de casa. Os outros dois jogos a gente virou vencendo. A tendência é que o adversário se modifique para atacar. Então, nós temos, sim, que ter rapidamente essa leitura daquilo que o adversário propôs na segunda etapa e corrigir o mais rápido possível para que isso não aconteça. Desculpa, só dar uma voltadinha lá atrás. Quando eu disse que o Joinville foi para cima, foi jogar no teu campo, no teu campo defensivo. Quando ele botou o Renan de terceiro zagueiro, ele soltou os dois lados, principalmente o lado direito, caindo nas costas do Gênero. Eles passaram muito mais tempo no teu campo do que o Botafogo no campo deles no segundo tempo. Mas, claro, não é que foi aquela pressão em que você correu riscos e tal. A pergunta que o Botafogoense está querendo fazer para você. Murilo, é titular, vai jogar? Não sei ainda. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando, buscando opções. Caso ele encaixe naquilo que nós estamos buscando, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar mantendo o Murilo. Outra coisa, como você falou, o negócio do Gênero. Quem atacou bastante foi o lateral direito. Nos números do jogo, nós temos um mapeamento com o GPS, toda a estrutura possível que o Botafogo passa, para a gente estar analisando o que acontece dentro do jogo, teve um cruzamento do lado do Gênero, um, no jogo todo. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a observar melhor. Então, não teve esse cruzamento nas costas do Gênero. Então, você pode observar o jogo. Nós temos todos os laudos. Então, os números estão aí. E o aparelho do sistema que mostra o que acontece dentro do jogo, nós estamos vendo todos os jogos. Então, isso, se teve algum cruzamento, foi na intermediária, não nas costas do Gênero. Então, nós estamos trabalhando para que isso não aconteça também. Quais as contas que o Botafogo faz para se classificar, Rodrigo? Quantos pontos você acha que são necessários para o time chegar na próxima fase? Ah, eu quero fazer uns 35, 40. Quero o mais número de pontos possível. Você chegue com moral. É lógico que a gente sabe que no ano passado, se eu não me engano, classificou com 25. É isso? 26. 25, 26, né? Então, a gente sabe que nessa faixa, sem dúvida nenhuma, vai estar dentro. Até porque esse ano está o equilíbrio maior do que do ano passado. De repente, esse ano passado com 26 ficou em terceiro ou quarto, né? Esse ano com esse número de pontuação aí, deve até um pouquinho mais. Rodrigo, acho que você vai ouvir essa pergunta, acho que até mais ou menos o dia 14 de julho, que é em relação a repostos. Era esperado a ilusão que até chegou, mas não acertou. E você, na entrevista coletiva pós-jogo, na vitória para o Joinville, falou que ainda aguardava pelo menos mais duas peças ainda essa semana, mas essas peças, por enquanto, ainda não chegaram. Você ainda está com essas conversas com a direção? Você ainda precisa? Ou acho que a rapaziada aí, a garotada que está subindo, sub-20, vai dar conta do recado? Acabamos disso aí, de uma conversa a respeito disso. Se você subir agora ali no treino, você vai ver que nós estamos treinando aí com 22, 23 atletas. E tem dois atletas que estão em avaliação, né? Então, você vê que temos sim a necessidade. Não vamos deixar acontecer o pior para nós estarmos correndo atrás. Então, nós já temos que estar pronto para que isso não aconteça. Rodrigo, para encerrar a minha parte, o Botafogo vai fazer exatamente o quê? Está indo para Sorocaba para fazer exatamente o quê? Vai para ganhar e se empatar, está bom? Vai para empatar, vai tentar administrar, vai tentar segurar? Olha, Nando, a intenção que a gente sai fora de casa é sempre procurar fazer um bom jogo, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente busca as vitórias, independente de onde esteja jogando. É lógico que a gente tem três resultados para acontecer. De preferência, se não for a vitória, o empate será de bom tamanho. De preferência, se não for a vitória, o empate será de bom tamanho.